Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre programa de pontos, Rewards, All Accor é o programa que você pode se hospedar aí, na faixa, através dos hotéis parceiros Accor e como eu participo do programa Accor, eu sou nível Gold, estou quase chegando no nível Platinum com certeza até dezembro eu devo chegar ao nível Platinum da All e aí sim eu estarei em um nível mais próximo do top do top da rede de hotéis e eu quero compartilhar com vocês e como vocês podem fazer para ganhar pontos ao aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Meus amigos, vamos entender um pouquinho desse programa da rede de hotéis All no nosso blog, altarendablog.com.br atualizei vocês recentemente agora, a novidade do Ibis All que você poderá ter aí o Ibis Business, né? e transformação a partir de 22 de março, a mudança do programa do Ibis, né? que é um programa popular, né? mas com vantagem do Ibis e agora o Hotel All tem aí os seus benefícios também, como eu tenho o meu não é o Silver, então esse aqui é o Classic o meu é o Gold, isso eu estou ilustrando para vocês que vocês podem solicitar o cartão através do site cadastrado do seu login, tá? você vai lá, você cadastra com o login lá no site, lá próximo ao seu nome tem a opção de solicitar o cartão físico no entanto, geralmente 30 dias chega o cartão na sua casa sem a necessidade de pedir então meus dois cartões tanto o Classic e Silver quanto o Gold chegaram sem a necessidade de fazer pedido tá bom? bem, vamos lá o programa da rede de hotéis você tem alguns parceiros então o Latam, Azul e Smiles você pode fazer a transferência dessas três companhias aéreas diretamente para o programa da Al-Acor então o Latam, Azul e Smiles tem o seu conversor e a Livelo também tem o seu conversor então para você saber o conversor desses programas eu vou mostrar para vocês vamos lá o Latam todos os clientes qualquer nível quatro pontos vale quatro pontos Latam equivale a um ponto na rede de hotéis na Al-Acor Smiles Diamante ou Clube seis pontos para um na Al-Acor Smiles demais clientes que não faz parte do clube sete por um TudoAzul Diamante e Clube TudoAzul então oito por um absurdo, né? e TudoAzul demais clientes dez por um um absurdo mesmo e na Livelo é 2,5 por um ou seja, a Livelo é a melhor opção para transferir depois a Latam depois Smiles do Clube a Azul não seria legal não então nesse momento você tem essas conversões para transferir para a Al-Acor junto a esses programas ok? bem, esse é um dos pontos que você pode fazer a outra ponte para você ganhar pontos na Al é você se hospedando aos hotéis parceiros então mensalmente nós divulgamos alguma coisa aqui de benefícios hotéis com 20% é transferir os pontos Latam, Smiles, Azul é Livelo para Al e ganha desconto na hospedagem é ficar antenado às promoções que acontecem mensalmente tá? você se hospedando por exemplo na rede de hotéis Puma, Mercury Ibs e outros hotéis da parceria com Acor você hospedando com cartão de crédito por exemplo ou tomando café almoçando jantando ou comprando produtos dentro do hotel você ganha pontos então toda vez que você se hospedar e pagar um check-in com cartão de crédito você vai ganhar pontos direto na sua conta da Al então eu vou mostrar para vocês alguns pontos aqui meu no caso lembrando que você pode também ganhar pontos nos restaurantes e lojas parceiras da Al também ok? pontos rewards em nossos restaurantes e bares então tudo que você gasta lá café bebidas tal você vai ganhar tem também agora o Signature Al Signature que também é um outro programa que você pode comprar né? e você comprando esse plano Al Signature você ganha 5 mil pontos na entrada e mil pontos por mês se você assinar o plano absoluto que é o mais top deles aí asteria pontos status no programa então se você escolher o anual por exemplo você tem lá mil pontos anual e nesses pontos vai ser qualificados ao programa então vamos supor que você tenha 10 mil você vai ganhar 12 mil pontos mil por mês 12 mil você iria para 22 mil pontos que te daria com certeza o plano Platinum por exemplo então esse plano Signature se você achar que é interessante para você e vale a pena você tê-lo então seria uma opção um upgrade para você junto ao programa da Al para quem se hospeda bastante junto a esse programa tá certo e aí você está vendo meu extrato mostrando para vocês que eu tenho acelerador que eu tenho reserva de hotéis que eu fiz então geralmente você ganha pontos se hospedando você pode ver por exemplo hotel Costaneiro mais 729 pontos eu ganhei acelerador de pontos no nível gold que eu sou o cartão status o acelerador do Al que eu sou também eu fui para Miami eu usei vários pontos em Miami gastei 50 mil pontos em Miami fiquei de graça no hotel em Miami tomamos café de graça eu, Edinho e Jean então são coisas que você tem como benefício junto ao programa Al também junto no shopping Al aqui você pode comprar por exemplo nas lojas parceiras pela internet e aproveitar e ganhar pontos também sempre é calculado em euro então você sempre vai ganhar pontos também comprando no shopping deles que eles tem em parceria então é uma forma de ganhar pontos também com hotéis Al hotéis da rede de hotéis Acor Leandro, vale a pena se hospedar na rede de hotéis Acor? gente eu fiquei no Costaneiro lá no Uruguai eu achei fantástico assim eu não conhecia é um hotel assim de frente com a praia do Pocitos então e eu fiquei na janela bem de frente com a praia coisa mais linda temos um vídeo no canal mostrando pra vocês também fiquei com pontos da Al não paguei nada tomei café da manhã de graça com os pontos almocei de graça no hotel também com pontos de graça não paguei nada e fiquei em Miami também no novo hotel hotel de luxo em Miami caríssima diária 1500 diária por dia em reais é muito caro se você falar que vai ficar uma diária pra dormir pagar 1500 reais é muito caro eu usei todos os pontos suficientes pra poder me hospedar sete dias em Miami ficou eu o Edinho e o Jean o Jean pagou os pontos dele 50 mil pontos só pra ele ficar no quarto sozinho e eu e o Edinho ficamos num outro quarto e demos upgrade devido ao status em duas camas separadas que eu mostrei pra vocês também lá em Miami em um novo hotel e aí tomamos café da manhã aquele buffet de café gostoso com pontos também que nós tínhamos né e também fizemos sem ser sem ser buffet testamos também o à la carte que aí não valeu a pena o melhor era o buffet mesmo e poderia ficar almoço e janta com pontos dependendo do hotel que você está tudo que você gastar no hotel você vai pagar com pontos se você tiver pontos o suficiente ou você pode pagar no cartão de crédito uma parte a outra parte também você pode pagar no cartão com pontos ou seja você tem lá por exemplo 20 mil pontos pra poder ficar 100% você só tem 10 mil pontos você tem duas opções pagar 10 mil pontos com o que você tem para abater do valor da diária do hotel e o restante você pagaria no cartão de crédito e a outra forma é se você acha que é viável e for mais barato você pode solicitar um complemento de pontos pra aula então quando você está reservando ele te dá a opção de comprar pontos e enviar a reserva direitinho pra eles pra eles analisarem se vai ser possível ou não te dar uma quantidade de pontos para comprar e aí o valor vai ser no momento que você fizer a transação aí ele se vai pra uma análise e se aprovar você também pode comprar os pontos pra completar a sua viagem eu sugiro sempre assim focar em um objetivo você tem um objetivo focar nesse objetivo então assim não adianta ficar atirando pra todos os lados eu aqui trabalho com todos os cartões com todos os bancos com todos os programas pra mostrar pra vocês que eu não tenho só um cliente que usa aqua eu tenho clientes que usa o Marriott que usa o Hilton que usa Choice e entre outros mais então assim sempre eu vou estar mostrando pra vocês possibilidades e você vai encontrando aquilo que é melhor pra você eu sugiro que o aqua seja o seu principal rede de hotéis parceira por quê? porque é um hotel que você encontra no Brasil em várias cidades Ibis por exemplo Ibis Burguet que é mais barato ainda ou seja tem vários hotéis níveis bons e baratos pra dormir então tem Ibis você tem aí o Novo Hotel você tem o Mercury então você tem vários outros hotéis com marcas como o Pullman que é o luxo da rede de hotéis também o Salavip e tal então você tem aí N possibilidades mas a pontuação ela se torna barata quando você se hospeda ao hotel então você é um cliente frequentador do hotel então você vai ganhando pontos e se hospedando lá então você viu que eu gastei um pouco no hotel lá no Uruguai e ganhei pontos pelos gastos que eu tive então você vai ficar na Salavip dentro do hotel se você comprar o acesso você vai ganhar pontos pra acumular então tudo que você fazia naturalmente no dia a dia você vai fazer usando o seu programa então você vai colocar sempre o seu código pra fazer reserva sempre o seu código pagar a diária e assim você vai ganhando pontos então resumindo pra vocês você tem N formas de ganhar pontos ao e você tem N formas de se hospedar também nas redes de hotéis ao então você quer ir pro Paris você vai encontrar Ibis lá em Paris você vai encontrar o Mercury lá em Paris você vai encontrar lá em Guarulhos o Pullman top demais você vai ficar aqui em Jardim em São Paulo você vai encontrar o Mercury você vai encontrar o Mercury em várias regiões de São Paulo novo hotel em várias regiões de São Paulo então no Brasil inteiro tem rede de hotéis que nas principais cidades principalmente você vai encontrar hotéis aí da rede de hotéis em São Paulo e que não vai te deixar na mão porque o programa é muito bom é muito procurado por muitos esse programa lógico se você chegasse ao nível top business ali o diamante você ficaria ali praticamente de graça com sala VIP diárias grátis o plástico também te daria noites cortesia grátis sala VIP grátis dentro do hotel sala VIP que eu falo é dentro do hotel existe uma sala VIP pra você comer e beber de graça temos vários vídeos no canal explicando isso também mas resumindo pra vocês o hotel all é dessa forma que você faria e eu acho muito importante porque dentro do que nós temos no Brasil hoje você tem a possibilidade de trocar de áreas direto do seu programa de fidelidade pros hotéis também não acho nada de ruim fazer isso mas se você tiver o objetivo de ter um programa de fidelidade de hotéis o all seria uma possibilidade muito boa pra você pra Hilton Marriott Choice BW cara o Accor seria uma possibilidade boa pra você tanto econômica pra se hospedar quanto pra hotéis de luxo pra se hospedar também tudo isso com pontos que é o mais gostoso que você lembra que eu falei pra vocês uma viagem usando pontos pra viajar de avião e usar uma viagem com pontos pra se hospedar no hotel você já mata 90% dos seus gastos o que sobra é só o almoço janta e café da manhã caso não seja esse hotel porque se for esse hotel você pode combinar com o esposo com a família tomar café no hotel de graça com os pontos almoçar no hotel com pontos jantar no hotel com pontos que seria top demais lógico que você vai viajar pra algum lugar você quer conhecer um pouco a cultura de outros lugares também não só no hotel o hotel você quer ir pra dormir tomar café e tal então sabendo disso você tem a possibilidade de zerar uma viagem sempre com o hotel café da manhã almoço e janta como você pode tomar café da manhã no hotel e deixar o almoço e janta pra outros lugares também ou almoçar em outros lugares e jantar no hotel pra diminuir mais ainda o gasto na sua viagem então há possibilidade imensa pra você usar uma bela de uma viagem sem gastar nada temos recentemente agora o Jalen foi pra Paris ele tava me falando que ele ficou no hotel 100% com pontos café da manhã com pontos então olha o quanto ele economizou ficando com pontos no hotel Mercury lá em Paris ficou de frente à Torre Evo a Torre Evo que vocês viram lá em Paris fizemos uma live eu e o Jalen vocês viram a live que linda live que a gente fez junto e aquela torre maravilhosa acesa atrás da janela dele ficou lá no Mercury com pontos a cor então é isso que eu trago pra vocês espero poder ter trazido pra vocês um conteúdo que vocês queriam e espero ter conseguido trazer da melhor forma possível pra vocês terem entendido tá bom? pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vamos para os abraços então abraço de hoje vai pro José Guimarães um grande abraço Vinícius Godói um grande abraço Heloísa Helena minha linda um grande abraço Cíntia Cristina um grande abraço Sandra Mota um grande abraço pra você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Tchau 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 Tchau